É solo, é hanked, é o canal do Patife, é o Rainbow Six, que vocês tanto amam. Ontem não teve Rainbow Six, né, o que foi uma surpresa aqui no canal. Desde que lançou, acho que, mano, foram pouquíssimos os dias que não tiveram Rainbow Six. Mas eu fiz um bate-volta na praia, cheguei e pensei, ah, quando eu chegar eu gravei, gravei, gravei o meu ovo, né. Ah, que quebradaço. Fui na hora, descansei, deslouca. Hum, vai pra garagem, eu vou de Thatcher. Preciso de um termite, aí, Tibi. Então, vambora, deixa eu ver pra mim. Eita, porra. Eita, porra, que isso. Então, vambora. Ei, tô no YouTube, tio. Ih, história é essa, cuzão. Eita, porra. Ih. E o ruim, faz feio não, faz feio não. Bernardo, eu chamo o Zig lá. Olha, os caras, ó. Tudo nervoso já. Olha, eu não sabia que o drone não entrava mais aqui, gente. Isso foi coisa da atualização. Eita, esse patch aqui, eu não tinha mais nada. Ó, forçou, você tem que carregar, velho. Então, vamos, filhão. Carregar o caralho, eu tô aqui pra ser carregado. Ô, cala a boca aí, tio, na moral. Eita, porra. Eita, porra. Quatro, 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 quatro. Corre, corre, corre. Dronaldito, caralho. Só vamos, então, mano. O novo carrinho do Sete, olha o caralho. Cara. Pensamento negativo. Pensamento negativo. Vai, em cima tá... Alguém chegou a ver. Eu vou câmera, eu vou câmera, eu acho. Desabilitando o eletrodo. Ah! Mas eu errei, é só você... Ai, boa. Dois feet shock foi pro brejo, só que foi dois. Sobrou um em. Ó, o C4, tá aqui em cima, ó. Eita, porra! Mas não foi a Valk, não, acho. É que pariu, hein? Então, fudeu, time. Ai, ai, a gente traz mais um aqui, ó. Me pegou atrás do carro. Tenho atrás do carro e tá a Valk lá em cima. É o Bandit atrás do carro. E eu tava sem Tether, por isso que eu não joguei. Show, beleza. Ai, vai ter futeu, ai. Ai, vai ter futeu, ai. Filho da puta, o cara me arra um tiro, mano. Faz o plant, faz o... Olha os caras, velho. Faz o plant, faz o plant. Caralho, tamo com três vivos ainda. GG. Nossa! Boa, tio! Foi pra mim, né? Foi linda, foi linda, foi linda! Então, começamos bem aqui na Solo Ranked com os moleques. Muito obrigado aí, o apoio de todos. Já estou aí da zoeira. É legal cair com o pessoal maneiro. É normal, vocês não fazem direito. Como é difícil eu cair numa partida que o pessoal não me dá TK e tudo mais. Então, eu fico muito feliz quando eu caio numa partidinha assim com a molecadinha. Show! E a gente... Boa, Afonso. Os caras ficam me chamando de Afonso. Oi, querido. Nossa, falei boa só. Ah, entendi. Oh, perdão. Bah, não dá pra perdoar, velho. Pô, me perdoa, por favor, cara! Caralho, tio. Conheço não. Melhor jogador de R6 do Brasil. Estou falando, querido. O Afonso, brincadeira, né, mano? Melhor por enquanto está sendo o coronel, né? Estou na frente do Afonso. Yes, call. Iiii, yes, call. Yes, call, yes, call. É verdade. Vou te ver a parede errada, hein? Sou idiota, né, mano? Vambora aqui, ó. Pegar aqui o coletinho. Vambora. Tá. Vamos ver o que vai acontecer por aqui, mas eu vou impedir um rush de acontecer. Aqui. Tem área média e tem. Tem área mito aqui também. Arame barbado pronto. E o cai tá bom. Vambora. Vamos buscar o carpinteiro na parede. DLDA todo vapor. Ih, Afonso. Sai, ó. Puta, fodeu. Eles acharam uma bomba. Você sabe o que fazer. Puta, agora que eu lembrei que são quatro. Outro chokts. Fazemos três patches já. Iita, vamos estar aqui. Ah, eu entro já pelo carro. Entro pelo carro. Termite. Boa, boa. Sei lá. Agente aliado, Fifo. Deu no time. Não. Deu no time. Eu ia emocionar pra caralho, mas tudo bem Vambora, a batida começou boa Teve um monte de Thatcherzinho Vamos tentar desperdiçar menos Thatcher Pensar bem por onde a gente vai entrar Eles perderam a garagem, eles devem repetir a garagem Se a gente ganhar aqui, eu vou propor Para os caras para a gente colocar na Switch Não sei se é uma boa ideia Mas como a gente hoje nesse jogo enfrenta e bane Cadê o Terobite? Cadê o Terobite? Boa Que susto, time Então vambora Então eu vou ver se eu consigo propor buscar Depois para a gente tirar da garagem Para a gente mudar de spot, por quê? Porque um Termite e uma Ibana atacando lá em cima Foda-se Ih, eles já fizeram isso Ok É, oficialmente eu não estou acostumado a jogar com caras que giram o ponto assim E eles giraram o ponto E são um pouco assustador, né? A garagem é um excelente ponto para defender Eu entendo errado Mas é também extremamente manjado, né? Se os caras fazem uma comp de Thatcher, um Termite e uma Ibana Não tem muito o que fazer para segurar lá não, velho A parede vai abrir e você vai ter que trocar tiro contra a vantagem do adversário Agora aqui em cima não é bem assim que a coisa rola Você deve localizar e desativar uma bomba Ah, aberta aqui, aberta aqui Vocês acharam uma bomba Acho que está aberta por causa da VAL Trânsito de choque quase pronto Manda, não tem ninguém aí, não tem ninguém aqui Caralho Vambora A bomba foi localizada Prosseguir com desatimação Ah, moleque! Ah, moleque! Preciso de cobertura, recarregando! Fazendo carga Cheguei a foto Vambora, cruzão Me pegou, me pegou pela sua carga Ah! Vai, vai Eita porra Eita porra Caiu, caiu Tem dois ali dentro Blackbill, você pode me salvar também Juro que eu deixo Como se fosse você cair Ah não, mano, é o Doc, cara Pula no cantinho aqui, ó Falei? Bem que você falou Bem que você falou Como ele me pegou esse lugar da puta pelo pé? Boca santa Ah não, eu morri porque ele morreu É que a gente tem que ter pro lado no cantinho, né gente? Agora a gente vai ganhar, agora a gente vai ganhar Mandou bem, mandou bem, vamo aí time É pro vídeo do Bernardo ficar longo Bernardo? BRDO Ah, e aí Bernardo, tudo bem? Proteja as bombas Opa! É Bernardo, né? BRDO é Bernardo, ok Fica aí aprendizado pra vida, gente Porque pra Tiff não é só tiro Pra Tiff é aprendizado Fica aí falando Ah, esse menino só fala besteira na internet Negativo, a gente ensina também Bom, então vamo lá Os caras ruxaram aqui naquela hora A gente vai tentar tampar este cabelo aqui Dá pra entender que a gente conseguiu, certo? Também tem aquela passagem daqui pra lá Então a gente vai fazer o seguinte Eu vou colocar nesta direção aqui Certo? Outra coisa Como talvez eu gostaria de ter uma proteção nessa trap Que ninguém visse BAM! Deve ser pra algum deles tentar pular Beleza, vambora Ai, cadê a biribinha aqui? Estourou Boa Pediu, pediu tem biriba, rapaz Então beleza E aí aquele rush ali atrás Também é um rush que me encana um pouco Então o que a gente vai fazer vai ser o seguinte Eles não vão entrar por aqui Tá naquele cantinho da direita da porta que eles abriram ali Ele tem visão da academia Cuidado Tem um lá no cais lá Trocando tiro com o Bernardo Apareceu lá o Bernardo Bernardo, tirou a mira e o cara apareceu Dispositivo posto Ai, caralho Mas foi bem Ai, atenção, amigos Ainda resta um agente amigo, vivo Agora que eu percebi Vem cá que eu vou te dar a vida aqui Deixa eu ver a câmera Deixa eu ver no cais Tá lá no cais Eu vi ele lá no caparato Cala, cala É black É black Já está quase estourado o escudo dele Ele correu para a esquerda de vocês aí Boa Ah, moleque Beleza Leque aí Boa Achamos um time maneiro Os Mike joga bem Os Mike tem cal Assim que é gostoso jogar Como eles falaram, né A gente deixou os caras Os caras faziam um round Mas foi bonito Vambora Ganhamos na garagem Agora a gente tem que começar a virar Eles ganharam em cima Eles ganharam em cima E na garagem Ah, não Na garagem eles ainda não ganharam, não Eles não ganharam garagem, não, né Não, não ganharam Não, não 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 Começa Então vambora Eu preciso fechar esse joguinho Eu deixei esse jogo aberto um round inteiro Como eu estou de fone Eu não escutei, né Então vambora Preciso utilizar seu drone Para localizar as bombas Ai, ai Concentrar Tentar fazer uma boa entrada ali Garantir os três pontos para casa Caralho achou uma bomba Cacete, tá Beleza Vambora, vambora Vambora, vambora Vambora, vambora Vambora A gente tem uma Ibane A gente tem um Thermite A gente tem uma Twitch A gente tem um Fills O Fills talvez seja o menos utilizado nessa situação Eu vou tentar explodir os Fills elétricos Deixar os caras abrirem Pegar um ponto, filha E ficar até os últimos 30 segundos O Fills foi recuperado Você localizou uma bomba Vá até lá e desative-a Primeiro lá de cima está destruída Foi dois Fills e um Jagger Foi mais um Mute E mais um Jäger Sofrando dano ainda Tenta estourar lá Boa, Afonso Ah, lá no fundo Bom, gente, lá no fundo Ó, ó Vou plantar, hein O desativador Proteja-no a todo custo Já era Marca o defuser Quebrou em cima de mim aqui Boa time Boa ponto Caralho, isso foi boa, mano Deixa que voltar, né Batatei Vambora, time Defender em cima agora Porque a gente ganhou garagem Em cima é gostosinho de defender I like it so much Tá Prefere o Doc ou o Hulk Ah, eu vou de Hulk Coração Então tá bom Vai, Coronel Melhor jogador Melhor jogador de Rainbow Six do Brasil Aí, porra Ai, eu sei Acabou Fala senão que Vai dar merda Emociona, né Já avisei que vai dar merda Vambora, time Menino vai ficar todo molhado Beleza Daqui, dali Não dá Ok Vou fechar a ligação Com a switch, ok? Ou vocês querem deixar aberto? Eu prefiro deixar aberto Se você fechar Ah, então tá bom Com o coração Abra ali então Com o Ai Ai, ai Vambora Tá O ativo é onde você está indo Vou ver se eu consigo pegar os caras marotando aqui no quarto das crianças, né Ih, caralho Deu ruim na câmera da Valk Beleza Essa eu quero Quebrar aqui Caralho, velho Abriu tudo Eu não tenho usão de nada Tem um drone do meu lado aqui Eles acharam uma bomba Você sabe o que fazer Revolta o carregador Beleza Tem um baileiro, tem um baileiro, tem um baileiro Tem um baileiro Foi inimiga controlada Sai agora mesmo Eles descobriram Entrou Tá, que pode estar Switch Tá na abertura ali O que o Afonso fez Eu deixei a Twitch miada Também tá janela Muito forte Muito forte Tá deitado em cima Ele tá deitado em cima Tá deitado Deitado bem na esquerda Pode ir lá Boa, garoto Boa time Caralho 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 Sucesso dos aliados na missão Que patife, cara É o Afonso Que patife, Afonso Ó, deixa seu like aí Os likes são foda Os likes merecem o like São sangue bom Nós sambamos nessa partidinha aqui Fomos top kill do bagulho Jogamos Foi legal Foi maneiro Viva a casinha A casinha a gente é invicto Tamo junto, mano Um beijo Até a próxima Fui